Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Comprei um chazinho, até um iogurtezinho Porque tá dentro da dieta Eu não vou me Esforçar muito na dieta Porque eu passei mal no finalzinho Então tamo aí Tamo no mercado Essa é a dieta pra mim, né? Pra casa maromba não Fila, velho Não, mas eu não tava, tipo Só tenho as perguntas e tô Quisando Coisinhas básicas Até essa paradinha aqui de De tchola eu tô comprando É tipo isso, mas não quero errar, mano Melhor comer isso aqui do que comer besteira, velho Entendeu, Félix? É de tchola isso aqui, mano Mas é melhor do que comer besteira Até isso aqui eu comprei, velho Peito de peru, mano Light, velho Isso, bagulhozinho, ó Mas é de tchola, mas é Esse sal, sal de viado Não muda nada não, velho Só pra não usar o outro Nada a ver, nada com nada Tiveazinho, chazinho Pãozinho, pó Ó o filo, mano Tá chatinho aqui hoje, né? Por quê? Botado, tá Ó, deixa eu dar uma pergunta pra você Tá pegando só eles? Não, por quê? Certeza? Absoluto Sei lá, mano, eu vejo muita intimidadezinha aí entre vocês Tá com ciúmes? Ah, mano, não é ciúmes, mas sei lá, né? Tipo, eu tô aqui vendo essa situação Sei lá, cada um com o seu pensamento, né? Tô falando o que eu vejo Vai pegar nada pra você, não? Vai pegar pra mim? O que que você quer comer? Ô, gente, vai pra treino Eu vou comer um... Eu acho que eu vou comer tapioca Quando chegar na sua casa Tem tapioca Eu vou comer um bagunzinho de tchola Que é peito de peru com... Pão integral com polenguinha de tchola Você vai... Você vai... Deixa eu perguntar um negócio Não, calma Você perguntou um bagulho que vai gerar polêmica aí Eu vou ficar até colando nessa situaçãozinha aí, vocês dois Não, mano, é isso, cara Tá colando com nós aí Então, agora Gente boa, é da hora Gente boa, é da hora Quem sabe a gente não faz um trio aí, né? Sai, vai, fala isso pra ela Pra você ver, viu? Ah, mano, é pela mão da foto gostar de mim, né? Vai Pode dar uma com a minha mente, né? Tô vendo Foi na onde? Ficar Fazer? Pode dar a minha conta Falar com o contatinho, né? O que que você acha que não foi falar com o contatinho? Ela demorou um pouquinho, né? Demorou um pouco Deu tempo de ligar, hein? Fez Tem que tomar conta, né? Porque vai ficar cuidando demais, não tá? Tá bom É Isso mesmo É Tô sentindo um arzinho de ciúmes aqui Nenhum Todo mundo é amigo aqui Né? Alimite, Thiago Do quê? Da amizade É Então Vai Por que é isso? Tô louca pra matar alguém hoje Ih, tá de TPM? Tô por crime Tá de TPM Tá louco Vamos treinar? Todo mundo vai treinar o quê com ela? Vamos matar a Gabi? Quadríceps Elas deu R$192 Parcela esse valor, moça? Parcela Em quantas? Tô rico Parcela, velho Aí sim, né? Você gosta pouco Tô rico, velho Parcela Esse negócio tá pouco Parcela Deu R$5,00 Parcela em quanto? Outro, mano Eu ganho pontos Uma das metas em 2020 É comprar um carro do dia a dia, mano Não dá pra ficar andando com o Camaro Um, que ele gasta Dois, que eu tenho medo que alguém bata, né? Não tem como eu tô andando com ele dia a dia, mano Tá gastando muito Mas o porta-maladeira é grande Cabe você aí dentro, Fê Mas o que cabe? Entra lá Você quer que eu entre? Cabe as duas, sabia? Tá ligado que, ó Se sequestrarem A gente já sabe que foi no Camaro, né? Sabia que isso aqui, ó Antes sequestro É? É só puxar Tu vai entrar ou que eu entre? Que dá no cu Ah, nós senta no ovo Vai Dá ouvido pra essa menina, não? Você viu o que ela falou? Que ela senta no ovo Olha, não levei na maldade Entra aí Dá pra sequestrar aqui, ó Dá, mano Ela olha Ela entra de boa, mano A mulher compacta Olha, mano Dá pra tirar um cochilo, cara? Faltou cama lá e você dormindo com o beijo Cara, melhor ter dormido aqui Você devia ter dormido no Camaro, velho Partiu comer, senão vai chover? Acho que não Treino Dietinho atualizado Dietinho de Tchola Né? Ó Comprei um solzinho rosa Uma castanhinha Uma geladeirinha atualizada pra vocês aí, ó Água Água Guaraná zero Uma frutinha Abacaxi Meus ovos É, meu amélio Carnitina Só atualizando Meu flow tap Refeiçãozinha top Ó Vai comer, não? Vou Quando que treinar vai ter, hein? Vai ter treinar hoje, né? Finalizando o vídeo que a gente vai treinar Meti um copão de iogurte aqui com pão Gostou do pão? Uma delícia, pão Mas eu gostei muito do queijo branco cremoso Eu vi que você acabou com o meu queijo, velho Porra, mano, é 15 conto isso aqui, velho A Gabi também comprou Mas eu acho que a fatia maior foi sua Você gosta de queijo Já errou, já? Já errei? Já Se é cremoso, como é que é a fatia? Nossa, tô errei Então, você comeu isso aqui, então? Ah, então a Gabi meteu metade Ah, eu Agora tem que ter uma poupada, né? Porra, broda Mano, vou pegar dessa era aqui, ó O Coisa custou 20 conto Gabi, 10 real aqui, Japão É caro pra caramba esse polinguim aqui Mas é bom, eu curti, mano Vou lá comprar mais desse aqui, mano Bora, partiu Não, eu vou fazer a digestão, né? Depois partiu o treino Dá pra gente conversar antes? Hã? Dá pra gente conversar antes? Dá Na onde, agora? Ah, vamos lá em cima Ó Último vídeo falando de tênis, né, mano? Eu acho que sou otária, velho Cuidado aí Por quê? Porque dá pra ver se você viu alguma coisa com ela, mano Que coisa do quê? De ficar, Tiago Não, não fiquei com ela, né, mano Beleza, eu vou fingir Eu fingir que eu sou trouxa Você fingir que eu sou trouxa E eu vou dar ela no treino E aí o próximo é você E aí